Estamos entre quatro paredes Não vai se arrepender, o show vai começar Não tenha medo, encoste-me Não fique assustada, o que vai encontrar? Eu sinto que você gostou O teu olhar já mudou rápido assim No que tá pensando, fala que eu quero ouvir Ai que delícia É pouco pelo que vai vir Chegue olhando pra mim Seu limite, eu e você Uma noite toda de prática Se você quer só um olhar Já desperta a maldade Vem, paiinho Vem, paiinho, que tu tenha moral Teu prazer, tua pegada Tira a roupa, que já tô louca Me joga na cama e faz o que quiser Sai de mim A todo instante Não, sai de perto de mim Tá tão gostoso assim Não para de me usar Então vou te sentir Então faz assim Manda tudo de mim Vem me enlouquecer nessa cama Ai que delícia Pouco pelo que vai vir Ai que delícia Gêmeo olhando pra mim Ai que delícia Seu limite, eu e você Quero a noite toda de prática De você Só um olhar Já desperta a maldade em mim Vem, paiinho, que tu tenha moral Teu prazer, tua pegada Eu quero sentir Tira a roupa, que já tô louca Ah, tô distante Quem lembrou de ser aqui, ó? Aqui, ó Ah, uh E quem sabe vai cantar com a gente assim, ó Acho que não tenho mais pulso pra manter a nossa relação Tá tão difícil Pra eu te esperar e você não voltar Tô preparando a medida do nosso filho Ele vai entender Você foi embora Sem ao menos algo Fui mãe e pai Nunca deixei pra trás Minhas obrigações Respeitei decisões Mesmo sem gostar Mesmo sem adorar E aí? Mas nada é pra sempre Sou inteligente Já era o passado Já perdi demais Agora chegou minha hora de ganhar Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Cacau na voz Toche da bola Só te liguei pra te dizer que eu peço que ainda te amo Perdeu o amor Não vou continuar Ao ver nosso retrato Eu fiquei imaginado Chorei de tanto Pensa que estava acabando Amigo, não chora Não quero te ver por aí pelos cantos Te amei, foi passado Mas confesso, já não te amo Entenda de uma vez Entenda de uma vez que não vivo mais ao seu lado Tenta compreender Hoje não somos namorados E agora Porque você me jogou fora Não quero ter você Só da memória E foram tantas alegrias Que passei juntar você Volta pra mim Não dá, não dá Não vou suportar o fim Pesar, minha dama Eu posso viver sem ti Já te disse que não tenho amor Muito o mesmo perdão Todo o amor que eu tinha por ti Foi junto com a traição Volta pra mim Não dá, não dá Não vou suportar o fim Perdão, minha dama Eu não posso viver sem ti Já te disse que não tenho amor Muito o mesmo perdão Todo o amor que eu tinha por você Foi junto com a traição Valeu, Cagá Cagá Faz barulho Valeu, Cagá Valeu, Cagarelo